O treinamento resumido. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais energia. Mas na emergência, se precisarmos de uns 500k na hora, é interessante. Até porque você realmente ganha na hora, então normalmente, se você não precisa de 500k na hora, você vai jogar tudo no lixo porque não cabem nos cofres. Falando em cofres, estamos aqui podendo carregar quase 1 milhão de Gold. Então os salários vão estar mais fácil, muito mais fácil, na verdade, de pagar com esses valores. Você já conseguiu. Vos inimigos estão em combate. Vem um soldadinho. Eu posso matar meu soldado. Depois do nerf que ele recebeu. Apesar que ele está levando muita metrancada e isso não é bom. Certo? Caramba. Não bate, velho! Aí, conseguiu. Beleza. No corpo a corpo, beleza. Mas quando está longe, ele realmente dá uma sofridinha aí. Uma choradinha. Mas, ó... Foi de boas. Foi de boas. Ele conseguiu tancar três pelo menos, né? Cinco ele teria apanhado. Mas ainda assim está bem útil, certo? E vamos lá então, pessoal. O que nós estamos fazendo? Evitar a guerra no cenário mundial. De vez em quando eu estou vendo aqui se tem alguma opção, alguma missão que a gente pode fazer. Por exemplo, essa aqui que precisa de Bliólogos. Aparentemente eu não posso pegar um Bliólogo. Por enquanto. Deixa eu ver se tem por aqui, ó. Aqui tem umas missões interessantes, né? Para dar mais grana, se quiser. Cara, nossa grana está meio que alta. Para falar bem a verdura para vocês. Eu acho que não precisa de muito mais. Ah... Cientistas e Bliólogos de novo. Está faltando os Bliólogos. O que mais nós precisamos? Sério que todas as missões aqui vão precisar de Bliólogo? Dessa vez. Ahn... E tu? Guarda. Olha, ó. Guarda, a gente em teoria tem bastante. Cara, sério que você está começando a pedir 10? 10, 8, 4, 4. São valores bem grandes, para a verdade. Deixa eu ver. Número de visitas. Ahn... Esse bagulho X aqui. Evitará ganhar mais um socialite e tal. Teoria dá para fazer aí. A simetria vai, infelizmente, nos atacar. E as missões secundárias dela acabaram. Então, aparentemente, a gente fez, né? A cadeia de missões dela. Para tentar eliminar ela de vez. Mas, infelizmente, né? Está longe ainda de a gente poder realmente eliminar ela. Ahn... A gente vai ter que sentar um pouco mais aí e aguardar. Certo, mercenários mais simples, manda ver. E aí depois a gente faz a missão ali para fazer dinheiro. Esse aqui mais... 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 Tá bem, mano. 25 mil para... 5 mercenários já treinados, né? No ponto assim. Bala na agulha. Vale bastante a pena. É todas essas missões, na verdade, que dão... Minions aí. Eu acho que valem bastante a pena. Ó, 10 operários. Por um pouco de informação, por que não? Informação está ali. Aí pra gacha! Tá mesmo! Ahn... Quando você compra os carinhas, eu acho que você consegue ultrapassar o limite temporariamente. Eu acho. Eu acho. Vamos mandar os carinhas pra lá. Ahn... Para as guerras. Aparentemente treinou aí os bleiologos. Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui. Turistas... Cara, dá pra reduzir a vigilância... Bom, não dá pra reduzir a vigilância agora. Ahn... Você... Você reduzir... Ele veio pra utilizar ali uma das camas, né? Que estão sobrando aí nessa região. O que não é muito eficiente. Mas... Fazer o quê? Uma coisa que a gente podia fazer também, né? Seria fazer um... Lugar... Um lugar aqui de almoço e tal. Pra eles aqui embaixo. Ao invés de lá em cima. Aí tecnicamente, né? Ficar um pouco mais perto da nossa base. Mas assim... Idealmente a gente não gostaria naqueles desses aqui. Inclusive... Falando nisso, né? Tem algumas coisas aqui que a gente pode fazer, né? Que eu gostaria de fazer. Que eu já comentei. E... Principalmente seria justamente, né? Ahn... Cadê? 别ando. O culpamento por 2003 já tá tornadado. Qual caso alguma situação? Queria almoço. Por que não sendo conectados. Ahn... 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 Deixa rolando aí, porque é um jogo, né? Vale blender. Tendido pela minha sã. condução ai. Agora, você pode desmgar a sua base. Quando você pode попадar... Que eu gosto dele... Lá não ajuda. O que? Quero ser. Quero ser. —itte theirًse. A conexão do Zahid, a rede de Mineração, atrapalha as Forças da Justiça. O Zahid, a rede de Mineração, atrapalha as Forças da Justiça. Certo? Aí, o maluco vai lá para o outro lado. Até aí, ok. Até aí está dentro dos padrões. Vou até fechar aqui só para não confundir. O maluco vai lá para o outro lado. Só que ele pode ir um pouco mais para cima, né? Não necessariamente ele precisa vir aqui tão atolado no canto. Ele pode vir, por exemplo, por aqui. Certo? Mais ou menos assim. Aí, bom, aí ele pode conectar ali. E aí, aí, faz uma conexão. E dois, três, quatro. E vai vir aqui. Certo? Pode fazer uma beiradinha assim, tanto faz. Não é o fim do mundo. O importante é ter a conexão. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai separar isso aqui. Mais ou menos assim. O ideal... Esse aqui pode ser meio pequeno, vai. O importante é a gente ter... Ele pode subir até mais, né, velho? Deixa eu ver aqui. Dois. Ele pode subir para caramba. Não precisa fazer tão apertado assim, não. E aí, a gente vai um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vem aqui, faz esse. Aqui, o corredor real. Certo? O maluco vem por aqui. Conecta ali. Uhum. Certo? E aí, ó. Saída da base. Entrada na base. Aí, se o cara vem pela entrada, ele só tem um lugar para vir. E para ele ir para o outro lado, aí sim, né, ele tem que passar aqui por cima. Então, inclusive, não precisa ser tão longo, né? Um, dois, três, quatro. Dá para dar uma puxada assim. E pronto. Certo? Se quiser mover esse bagulho aqui, ó. Para ver quem está entrando e tal, você pode entrar. Tem um corredor grande para a gente meter bala também, botar armadilhas, se quiser e tal. E assim, a gente faz a conexão, certo? Sem ser um lugar assim, ó. Os minions vão por baixo aqui, trabalhando. Para cima e para baixo. Eles vão trabalhando para cima e para baixo. Passando aqui por baixo. Sem estar passando nos locais que vai entrar daqui. E daqui, né, não vai ter nenhum movimento. Assim, não tem como evitar os caras que estão justamente trazendo coisa lá de fora. Ou entregando coisa lá para fora. Esses aí não tem o que fazer. Mas, aqueles caras, né, que estão viajando para lá e para cá na base, não. Eles podem fazer, né, todo o movimento deles aqui, protegidos por aquela muralhinha. E aí, a gente vê se faz, sei lá, uma porta, alguma coisa ali em cima. Ou se simplesmente deixa aberto, né? Também é uma opção bem válida. E uma coisa que a gente podia fazer também, né? Seria conectar isso aqui e fazer a entrada por aqui por cima. Tá vendo? Esse espaço que está desutilizado. Esse bagulho aqui é muito inútil, velho. Eu ainda estou para descobrir qual é a função disso, mas eu estou achando que não tem nenhuma mesmo. Certo? Então, você pode, sei lá, deixa aí, velho. Deixa aí, parabéns. Você pode fazer também, ó. Se tem uma conexão que vem aqui. Certo? Está ali, a gente vai quebrar, então. O maluco entra por aqui. Quatro. Move it! Espera aí, tem um bagulho extra. O esquema já se acreditou. Olha lá, uma bela alternativa também. A gente separa ainda mais, né, os dois cantos aí da base. O maluco vem aqui por cima. Aí não existe essa conexão, né, entre os dois territórios. Basicamente, o que ele vai fazer? Vai fechar aqui. E aí, lá vem. Aí, lá vem. Aí, lá vem. Aí, lá vem. Basicamente, o maluco vem aqui por baixo. E, pra passar aqui por baixo, ó. E, vem aqui. Então, ó. Isso aqui seria a entrada real da base, né, pra viajar. E aí, os caras querem sair e entrar e tudo mais. Aí, eles não vão entrar direto na base. Eles vão entrar direto na área de segurança. Que é basicamente, né, um local aberto aqui de frente pra essa galera toda. Então, muito bueno. Bota, tem uma camerazinha aqui pra mostrar a galera chegando. E, confirmado. Hum? Curtiu, hein? Curtiu. Pode falar. Galera, outra coisa. Nesse último patch que eu lembro de ter lido, a gente ainda não chegou a ver o poder, né, do John Steel, da Jane Steel. E, pelo que eu tinha lido, eles, assim, eram um agente muito inútil. Era um agente muito boss. Chegava assim e não fazia nada, basicamente. E agora, aparentemente, não é bem assim. Agora, o John e a Jane Steel são super agentes, são bem fortes, são bem chatinhos aí de lidar. Então, a gente vai ter que ver exatamente aí, né, se vai dar problema pra tentar trancar isso ou o que vai ser bloqueado. Bloqueado, meu filho. Bom, a... Biliólogo. Deixa aí, fazendo os uíras. Deixa eu ver. Tem mais uma missão aqui, aparentemente, mas tá reduzindo o calor. Aqui já deu o lock, mas breve poderia mandar um subliólogo, certo? O John, Jane Steel, realmente vai chegar em breve, hein. Fica de olho aí nessa zoeira. Fica de olho dessa zoeira. Inclusive, depois você vê aí de fazer esse negócio na conexão. Mas, ó, dois de cinco. Ah, é verdade. Bom, vamos primeiro ver esse negócio. Comando, processador. Eu quero que vocês fiquem apostos aqui. A gente não sabe se vai dar caca. Cara, não é por aqui que vem? Ou tá vindo lá por baixo? Não, é sempre por aqui, pelo menos. Sempre foi por aqui, né? Ou será que teleportou? Ah, meu saco. Será que ele mudou e agora ele spawna em qualquer lugar da base? Um incêndio no andar quatro. Aí, lá vai. Ah, moleque. Eu acho que... Olha. Tudo pra gente. John Steel. Sim, sim. Mudou. Agora ele não vem mais pela porta da entrada. Maldito. Tá, tá. Manda todo mundo aí. Ó, tá ficando fogo em tudo porque é um ser maldito. Infernal. Infernal. Você perdeu essa batalha, o momento que o Steel pegou o campo. E ó, ouvi falar que ele é... É tipo o James Bond mesmo. O bicho é... OP. OP mesmo. Vamos ver se eu consigo tancar com o Jubei. E já deve estar recuperado. Falei deles aí. Não leve tiro, Jubei. O que você acha, o Jubei? Um leve tiro. Vai pra perto, mano. Nossa, o mundo pegou fogo. Ah, que delícia. O espetorio aqui, você percebeu isso. E o cara tá impedindo da gente, né, fazer alguma coisa. Eliminar todos os atos. Maldito. Um Minion pegou fogo. Tá. Bom, ele parece que tá tomando dano. E eu acho que ele tá pegando fogo também. Certo? Certo? Só os melhores cortes para meus clientes. Um Minion. Exato. Um Minion era bemcher. Um Minion era tão bonito. Você conseguiu encontrar o número desse agente. Mas tem outro carro no seu caminho também. Estou tão forte. Estou tão foda. Eu deveria clicar em minha próxima linha. Agora, vamos lá. Vamos lá. 660 de energia. Estou tão forte. O H-man tem recuperado. O H-man tem recuperado. Vamos salvar sua arma. O H-man tem recuperado. E 600 de energia. Mano do Céu. Eu acho que é hora de aumentar meu Croft. Olha lá, Croft. Dá pra puxar assim? Não, né? Valeu. Tem que ir clic 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 clic. Quanto está dando já? Mais 110 mil. Boa. E menos 65 de energia. Não tão boa. E aí a gente pode colocar, né? Várias fileiras dessas aí. Um lado da outra também. Deixa eu ver quanto está. 450 mil. Menos 150 de energia. 300 mil. Eu acho que em breve eu vou poder já destruir nosso cofre lá de cima. Que não tem mais tanta utilidade. Assim. E aí a gente pode subir mais um. Peguetes. Deixa eu ver. Espaço. Cofre. Parede. Um. Inclusive, se quiser fazer também. A gente já pode colocar lá no fundo. É uma coisa. Chega a vigilância. Vigilha mais está pouco. 290 e poucos. Mas... 600 e poucos. Mas... 600 e poucos. 300 e poucos. Pois é, rapaz. Estou achando que não ia nunca mais precisar de energia. Pelo visto estava redondamente enganado. A gente vai precisar de energia sim. Inclusive... Olha. Mais 700 mil. Esse cofre. Aí fica aquela dúvida. O que vale mais? Gastar geradores mais cofres. Para gerar isso aqui. Ou se vale mais a pena a gente usar o cofre normal que não precisa de geradores. Então, vamos a pegar então o que vale mais o que acontece. A gente vai criando também. Ok. A gente vai criando um item. É um no mínimo. Já consegui derrotar isso aqui. O que está nos animando? A gente vai criando. Agora eu vou ficar cair... Isso daqui amargamente. Um minuto. Tópico 3. Tópico 3. O que está na tua cansa? Tópico 3. Por que eu não estou pesquisando mesmo? Pode ser porque não tem nada de bom. Tem umas armadilhas lá em nível alto, né? Se ela não fizer nada, nada fará. Químico quântico, supercomputador. Espera aí. Depósito de construção. Um ano? Os minions estão em combate. Ah! Podem ser... E fabrica itens e podem ser coletados. Chega de correr até o depósito sobre o heliporto. Ah, interessante. Para ele de karaokê. Aumenta a moral máxima de todos os fortões. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Aumenta a moral. Ai, carolho. Sério que vocês apareceram aqui quando a gente estava fazendo mutirão? Nossa. Todos os itenzinhos no Juma ali jogado. Nossa. Isso aqui não tem como evitar não, pessoal. Aqui, Rick. Eu tenho muitos especimentos. Porque... Foi uma hora muito ruim mesmo para eles aparecerem. Por sorte, a gente tem o Jubei, né? Para teleportar aí. E tentar evitar essas baleias aí. Você não pode acertar para pagar todas as suas necessidades. Isso são turistas? Ah, não. São os... São os... Socialites lá. Estão sendo utilizados. Beleza, beleza, beleza. Nossa. É uma vez o dinheiro, hein? E não pude pagar todos os mínimos. Nós vamos clicar em cima. Deixe-se desculpa. Distraça esse intruder. Não devons indicar. Comanda que você encontra. Eles estão tirando fotos. Bom, se eles forem embora com baixa suspeita, ainda melhor do que morrer. Sinceramente falando. Uma rede criminosa trabalha com muito cheio e... Ele se desligou. A gente tem acesso agora a esse dormitório a mais, a gente tem acesso agora também a mais uma localização para comer e tudo mais, sem ter que ficar descendo de andar e tal, está bem mais fácil da gente se movimentar pela base. Outra coisa aqui ó, tinha mais uma mesinha, na verdade isso aqui era dos normais, mas pode deixar... Isso já foi puxado. Vamos deixar aqui para funcionários normais, então se tiver que fazer uma reação e tal, a gente pode fazer aqui, apesar que da outra vez não ajudou muito, porque é, enfim, em teoria era para trazer os artistas marciais que sobraram e tal, de estruturas, para tentar agilizar essa bodega, inclusive é uma loucura que já está treinada, já está saindo, porque eu acho que os artistas marciais que eu estava mandando lá para cima acabaram sendo eliminados antes de poderem sair. Meio baleia, mas tudo bem. Ó, também, né, justamente isso aqui, para consertar vai ficar muito mais eficiente, vai precisar de menos técnicos, justamente porque o movimento pela base vai ser muito, muito mais rápido. 240 e poucos mil, já vendeu aqui todas as bodegas. Já está trazendo aqui, então acho que já pagou por todos esses negócios aí, muito bom. E aqui ainda estão, nossa, olha o tamanho desse mutirão. Estão fazendo aqui um mega mutirão, justamente, né, para levar esse negócio, certo? Enquanto eles estão fazendo, basicamente nada, a gente vai pegar o último agente aí. Nós acabamos lançando a campanha de propaganda. É excelente! As pessoas me amam ainda? Não exatamente. Seria mais fácil fazer isso se você não fosse tão aberto sobre todos esses crimes que você está cometendo. É igualzinho os repórteres da vida real. O que você está dizendo é que eu preciso destruir a evidência. Ou, melhor ainda, deixar nenhuma evidência que deixou por trás. Nós precisamos de alguém que pensa como o inimigo. Nosso agente, capaz de cobrir nossas tracos, antes de mesmo fazê-las. Minions estão em combate. Você não conseguiu pagar o salário de todo mundo. É, eu sei. Agora vai dar problema. É, agora é verdade, não, tá vendo? Agora a gente parece que começou a executar de range. Eu acho que isso aqui foi uma habilidade que a gente ganhou numa missão aí que a gente fez. Olha, também todo mundo aqui tem que ir embora. Um dos matadores se rebelou. Tá vendo? Tá mais rápido aí pra gente fazer isso. Sim, foram dois salários que a gente pagou. Nossa! No meu caminho! É, dois salários é pesado. Inclusive, acho que fechou ali a missão. Perto, certo. É, bom. Eu não quero aquele minion morto. Por que esse minion não é morto? Muita-os! Estou cansada de aquele minion. Muita-os! Esse minion está na hit list. Esse minion está aqui. Próximo, eles vão ver o redor. O truque está em nosso ato. Olha lá, tá vendo? Ele veio pra cá como se fosse a execução, mas não foi morto de longe mesmo. Estou pensando... Ah, deixa eu ver você. Mais um redor do redor. Olha lá, tá vendo? A execução é realmente de longe agora. Esse minion me falhou. Muita-os! Mate, 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 mate tudo. Ó aqui, ó. Morreu sozinho. É, o bom de botar armadilhas é que a gente não terceiriza essas limpezas aqui. Oh, no. A câmera pegou? A teoria pegou. A minion, isso é arte. Estes são os melhores lutadores? Você tem um ordem. Estou ouvindo. Face, você está no meio? Fluida. Dá uma fluidada aí, velho. Sem ninguém atirando em você, é de boa. Boa. Tá? O traidor? Da pátria. O prion. Execute aquele minion. Bom, deixando ali os esquemas acontecendo. Vamos lá, então. Tem um carinha aqui que a gente tem que dar uma interrogada. Descobre aí os segredos dele. Ah, você deveria estar... Eu não percebi. Oh, não. Ela apareceu? No novo cofre? Não é que a Agente Steel prevaleceu. Minha Agente Steel também veio por aqui. A Agente Steel também veio ao mesmo tempo. Eu... Tá, tivemos... Obtivemos... Tá, informações de como fazer o contra-agente. Certo? O contra-agente, então. Especialista em extrair os turistas do cassino. Pois tem um sorriso cativante. Cara, os... Esses caras ardilosos aqui, pessoal, eles me dão... Um ar, assim, uma impressão. De que eles são, basicamente, evoluções da mesma coisa. Eu não sei exatamente qual que é a pegada deles aí. Mas... Literalmente, né? Eles fazem a mesma coisa. Tipo, ah, esse aqui distrai os turistas. E o outro? Ah, esse aqui também distrai os... Ah, e o outro? É, também. Você fica velho. Nani. Deixa eu ver se cabe aqui. Precisava destruir esse bagulho X? Não, não precisava. Dá pra colocar um aqui, tudo... Opa! Não... Não dá, não. Ah, ah, tá! Fazer o bagulho X. Eu tenho certeza que vai dar uma caca em algum lugar. Algo está errado com os minions ou a sala de treinamento, boss. Sim. Eliminem todos os alvos. Eliminem todos os alvos. Quer dizer que está em algum lugar eliminando, né? Justamente os alvos. Ah, aqui, ó. Pareceu simetria aí e seus capangas. Capengando pelo... Pelo campo aqui. Ah, destruir esse bagulho X. Confirma. Seus minions são mais importantes do que o cofre vazio. Até que não é ruim, né? Você perdeu essa batalha do momento em que o steel pegou o campo. Mas a dúvida é, onde é que está a treta? Uma perda. Mas outro agente vai pegar onde aquele agente deixou a treta. É, eu acho que meus agentes devem ter matado a gente steel aqui, meio que sem querer querendo. De novo, velho! De novo, velho! De novo, velho! Os caras não me deixam em paz. Agora é só fuzileiro. Fazendo o que? Fuzilando. Da hora a vida. Faz o seguinte. Revolve, não tem. Aí sim, hein. Oitê de moral não está pronto. Tá. Ah, tá. O que é que eu estou pensando? Fiquei-me. Aproveita, ele está tentando pra nós. Proteca-se. Você está sob ataca. Certo. Moral... Certo. Agora a gente pode subir a moral, né? Dos nossos guerreiros. Com sorte. A situação máxima de todos os ardilosos. É, trabalhar mais tempo, né? Se precisar encargar pode ser uma dor. Mas, enfim, agora a gente começa, pelo menos, vai ter mais moral agora nos nossos notadores, o que quero dizer, que mesmo que eu não pague os salários, não tem uma chance menor aí deles rebelarem. Nossa, cara, fazer a operação lá fora tá torrando o Minion numa velocidade fantástica, mas também nosso dinheiro agora tá subindo numa velocidade igualmente fantástica, ela tá começando a fazer aqui também, ó, como que é o treinamento dele? Tipo interrogando, né? Vendo os... Aquele negócio de cadeia, né? Vendo os culpados ou alguma coisa assim. É tipo isso, tipo isso. Bom, deixa ele aí treinando, certo? E realmente eu acho que eu deveria fazer, não gosto, mas eu acho que eu deveria fazer umas portas aqui pra conter um pouco a carne de cima. Eu vi vocês andando aqui, é tudo assado. Tá vendo? Tá vendo? Pega esses caras aí, prepare-se. O henchman já se recuperou. Certo, certo. Pensando até em colocar, né, uns postos de guarda aqui, talvez. Apesar que quatro guardas aqui não vai fazer muita diferença. Falar bem a verdura pra vocês. Tá, desse lado eu não quero, né, não vem ninguém. Então não tem motivo nenhum pra gente, né, manter uma porta totalmente aberta. A gente pode fazer uma porta reforçada aqui. É só pra quem vai lá fora, então não precisa fazer isso. Agora aqui a gente quer mais espaço pra lutar. Certo, então pode fazer uma porta lá longe. Uma porta lá longe. Não sei se tem muita vantagem. Se a gente botar aqui, a gente cria uma zona onde não dá pra atirar, que é muito ruim. Se a gente coloca muito longe, meio que tanto faz, né, velho? Meio que tanto faz. Deixa só assim por enquanto. Ver se faz alguma coisa. Outra gente dá pra sair aí. Por último, eu tenho meu próprio agente. Uuuh, como as pedras se tornaram. Diga algo, agente. Eagle to Sparrow. Codeword Monarch is status green. Eu não entendi nada disso. Diga algo mais. Monarch is status red. Repita, Monarch is red. Fubar. Precisa de extracção. Sai da minha vista e faça um espionagem antes que você me faça mais angustiante. Parece ser a mesma. Deixa eu ver se é a mesma aqui. Roupeiro. Ah, não. É, tá vendo? Roupeiro utiliza operação de fachada. Possui titã de superioridade, apesar de fazer parte da ralé. Mestre da manipulação. Pode reduzir a suspeita. Interessante que eles fazem isso. E habilidade da maioria dos agentes. A habilidade também é interessante de descer. Especialista em distrair os turistas no cassino, pois tem um sorriso cativante. Pra que eu quero distrair os turistas? Mas tudo bem. Socialite. A caia poderosa imune a truques de agentes. Tem altíssimo de detecção e consegue desvendar a maioria dos disfarces. Parece ser simplesmente uma versão melhorada. Cara, pra que eu quero distrair os turistas? Até hoje eu não entendi. Justamente a do... do... do incêndio, né? Qual que é a pegada dele, né? Qual que é o super... A super vantagem de distrair os turistas que ele tem. Mas, aparentemente, é importante. Mais ou menos. Seus goons fizeram muito bem. Esta vez. Seus capangas foram competentes desta vez. Aparentemente, ela passou aqui e morreu. É isso? Tem uma... capinha aqui morta. Por aqui também não. Bom... Aparentemente, a simetria morreu. Agora, os mini capangas dela ainda não. Provavelmente eles vão passar. Só tem uma saída. Eles vão ter que passar por aqui e aí vão falecer também. Então, tá tudo safe. Galera, vamos lá então. Eu vou deixar então fazendo estes dois últimos aqui cenários da... da guerra mundial. E aí a gente volta pra finalizar com tudo. Beleza? Tchau. Tchau.